Salvação especial, Manuscript Release, volume 21, página 286. Estamos chegando ao tempo em que as receitas para cozinhar não serão necessárias, pois o povo de Deus aprenderá que a comida que Deus deu a Adão em seu estado sem pecado é a melhor para manter o corpo em um estado sem pecado. Cada vez mais a gente tem que pedir o poder do Espírito Santo para entender que o melhor caminho é a simplicidade, simplicidade na alimentação, simplicidade no falar, no pensar, no tipo de música, no tipo de roupa. A gente muitas vezes complica demais as coisas. O próprio relacionamento com Deus é uma proposta de simplicidade. Oração, estudo da palavra, testemunhar, se desviar do mal, procurar ajudar as pessoas a diminuir o sofrimento nesse mundo. Simplicidade. É por esse caminho que a gente deve seguir, parar de complicar as coisas, sabe? Por conta, muitas vezes, a gente querer tornar as coisas muito sofisticadas, muito sensacionais, é que acaba criando esse monte de discussão que tem ocorrido aí na igreja. E isso não só agora no nosso tempo, mas acredito que ao longo de todos os tempos da história do povo de Deus dessa terra, sabe? A gente dificulta as coisas, porque quer manter a nossa própria vontade, o nosso próprio interesse, o nosso gosto, aquilo que a gente se sente melhor fazendo. E aí as discussões vão aparecendo, os problemas vão surgindo, divisões, e cada vez mais a transformação de caráter vai sendo retardada e a volta de Cristo não acontece. Então, não só na questão da alimentação, mas em todos os pontos da nossa vida, a gente deve pedir o poder do Espírito Santo e Deus para manter uma atitude de simplicidade, porque essa é a proposta que Deus tem para nós.